Na TV Sud, você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais. Degustando o Vem Segue-me. Que firme alicerce. A luz das escrituras. Cosplay de retornado. Plano alternativo. Victor Neres. Sar Sarvente Sud. Sara Inef. Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Este é o Jornal Placas de Ouro. Diariamente na Rádio Sud, às 8 e 11 da manhã e às 8 da noite. Com nova edição semanalmente aos domingos. Hoje com redação de Márcio Galhardo e Sibeli Kicheski. A apresentação geral de Tiago Trindade. E Cristiane Ferreira. Reportagens esportivas de Arthur Talhati e edição de Boris Grushka. Templo de Salvador é destaque na mídia local. A redação da revista Alô Alô Bahia, parceira do jornal Correio 24 Horas e da Rede Bahia, divulgou em seu portal notícia intitulada Salvador ganhará templo sustentável projetado com traços da arquitetura colonial da Bahia. Em quatro parágrafos, são destacados o estilo do prédio, sua localização e área do terreno, além da área a ser construída. Toda a construção será inteligente, buscando aumentar a eficiência energética e reduzir os impactos ambientais. Segundo a revista, o início da obra está previsto para a segunda semana de agosto, o que foi anunciado anteriormente ou oficialmente pela igreja. A cerimônia será presidida pelo élder Adilson de Paula Parrela, presidente da área Brasil. Ao todo, o Brasil conta com 13 templos em funcionamento, em construção ou anunciados. Acompanhe sempre aqui no Jornal Placas de Ouro as notícias dos templos do Brasil e do mundo. Igreja modifica a época de desobrigação de líderes 70 de área. As desobrigações e as mudanças foram detalhadas em uma carta do presidente M. Russell Ballard, presidente em exercício do Corno dos Doze Apostos, enviada recentemente aos 70 de área. A carta segue uma mudança realizada no início deste ano, durante a Conferência Geral de abril de 2021, quando os novos 70 de área foram apoiados na reunião de liderança, em vez de em uma sessão geral da conferência. Na quinta-feira, dia 1º de abril, 77 novos 70 de área foram nomeados e apoiados como parte da sessão de liderança, que incluiu cerca de 300 autoridades gerais, líderes gerais e 70 de área. Os 70 de área serão desobrigados publicamente no dia 1º de agosto e anunciado de forma semelhante aos recém-chamados, em vez de durante a Conferência Geral de outubro. A igreja tem 12 quóruns dos 70. Os dois primeiros quóruns são compostos por 70 autoridades gerais e têm autoridade para servir em qualquer lugar do mundo. Os 10 quóruns restantes são compostos por 70 de área. Templo de Lima, no Peru, recebe o presidente do país e líderes religiosos. Vários líderes religiosos e cívicos, incluindo o élder Jorge F. Zeballos, 70 autoridade geral, participaram do evento Oramos pelo Peru, no dia 26 de julho de 2021, nos Jardins do Templo de Lima, Peru. O evento marca também a celebração dos 200 anos da independência do Peru, que além das marcantes festas, fogos e comemorações, parou para uma oração pelo desenvolvimento do país. Com o título Oramos pelo Peru, o evento foi transmitido ao vivo e mundialmente para os peruanos e seus amigos. Este foi o primeiro encontro interreligioso de gratidão do país. Após seleções de números musicais ao vivo e gravados de uma coleção diversificada por artistas peruanos, representantes de várias organizações religiosas ofereceram breves orações em nome de seu país em um momento histórico definido por provações e oportunidades. Embora haja muito o que comemorar no Peru, as mensagens também reconheceram os desafios que muitas pessoas estão enfrentando no país, durante a atual pandemia de Covid-19 e outras dificuldades econômicas. Em sua oração para o final do evento, o reverendo Monsenhor Carlos Castilho, arcebispo católico de Lima, agradeceu ao Senhor por sua presença na vida do povo peruano durante este ano de celebração do Bicentenário. Agora vamos para um breve intervalo. Fique conectado conosco e voltamos já! Oferecimento Artitec Administradora de Condomínios Venha fazer parceria com a Artitec Administradora de Condomínios e administraremos seu condomínio com garantia de tranquilidade e transparência em sua gestão. Envie sua mensagem para 11 99742-5661 ou acesse www.artitecadm.com.br Obrigado por prestigiar nossos apoiadores institucionais. Estamos de volta com o Jornal Placas de Ouro. A primeira presidência anuncia o retorno da sessão de sábado à noite da Conferência Geral em novo formato. Com o início na Conferência Geral semianual de outubro de 2021, a sessão de sábado à noite continuará, escreveu o presidente Russell M. Nelson e seus conselheiros, presidente Dallin Oates e presidente Henry B. Eyring, na carta datada de 27 de julho, endereçada a líderes gerais e locais. De acordo com a carta, todos os membros e amigos da igreja estão convidados a assistirem esta sessão. Ela não terá um tema específico, nem tampouco se destina a nenhum grupo demográfico ou de liderança em particular. A realização desta sessão permitirá que mais tópicos do Evangelho sejam ensinados e que mais líderes gerais discursem na conferência, escreveram os líderes da igreja. No início do mês passado, no dia 7 de junho, os líderes da igreja anunciaram mudanças para a próxima conferência, incluindo a suspensão da sessão de sábado à noite. Mas após estudo e oração adicionais, fomos impressionados a continuar realizando a sessão de sábado à noite, embora em um formato diferente do anterior, diz o comunicado. O formato e o horário da conferência geral mudou diversas vezes através dos anos. Por décadas, a conferência geral incluía sessões no dia 6 de abril, aniversário da organização da igreja, independentemente do dia da semana que caísse. Também, por muito tempo, a conferência era realizada em três dias, com duas reuniões diariamente. Algumas vezes, um quarto dia era adicionado. As sessões do sacerdócio não eram consideradas parte da conferência geral, até abril de 1944. Só em 1977, a conferência geral foi reduzida a eventos de dois dias, sempre no primeiro final de semana de abril e outubro. Em 1976, foi incluída a reunião anual da Sociedade Socorro, realizadas no sábado à noite, uma semana antes da conferência geral de outubro, e a reunião das moças, um sábado antes da conferência de abril. Um princípio básico do Evangelho de Jesus Cristo é a benção da revelação contínua, na qual o Senhor revela a sua vontade, dando linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, concluiu a primeira presidência no anúncio. Templo de Curitiba Brasil passará a operar na fase 2B. Com imensa alegria, que a presidência do Templo de Curitiba Brasil comunicou à liderança local a mudança de fase do templo para a fase 2B. Os jovens poderão voltar a realizar as ordenanças vicárias por seus antepassados. Essa mudança passará a acontecer a partir do dia 11 de agosto próximo. Para que os grupos de jovens possam ter esse privilégio, precisam realizar agendamentos diretamente no site da igreja. Acompanhe a reabertura gradual dos demais templos da igreja no Brasil, nesta e nas próximas edições do jornal Placas de Ouro. Servidores da Guarda Municipal de Campo Grande doam sangue no Mãos que ajudam. A Guarda Civil Metropolitana e o programa Mãos que ajudam têm os mesmos objetivos. Embora em instância oficial a Guarda Metropolitana já se mobilize duas vezes ao ano para doações de sangue, desta vez participou junto com este famoso programa que funciona em todo o mundo. E desta forma, junto com os voluntários, contribuíram com o Banco de Sangue do Emosul. A relação entre o Guarda Civil e o Mãos que ajudam ficou mais próxima no início da pandemia, quando o programa de ajuda fez doações de máscaras aos servidores das forças de segurança em âmbito estadual e municipal, sendo duas mil máscaras destinadas à Guarda Civil Metropolitana. Fiquem atentos à programação oficial do Mãos que ajudam nacional, que ocorre no mês de agosto. Procure sua liderança local e se informe como ajudar. Sábado é dia de live da banda CSU Clube Social Urbano. Sábado, às 20 horas, na página da banda Clube Social Urbano no Facebook, você acompanhará uma noite repleta de música nacional, além de músicas autorais da banda. É a promessa da banda CSU Clube Social Urbano. A banda do estado do Rio Grande do Sul está na estrada há seis anos e tem repertório grandes clássicos do rock nacional, além de músicas de própria autoria. A banda tem em sua formação três membros da igreja, moradores da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Então, não percam a noite com músicas que marcaram gerações do rock e pop rock nacional, além de músicas de própria autoria da banda. Nesta terceira live da banda CSU, neste sábado, 7 de agosto, às 20 horas, na página facebook.com.br Clube Social Urbano. Termina aqui a apresentação da 42ª edição do jornal Placas de Ouro, Apresentando notícias de 1º a 7 de agosto de 2021. Uma realização da Rede Sud de Comunicação. Eita, Glória, vídeo novo! Você assistiu ao vídeo anterior? É claro! Estou três domingos sem para a igreja, estou me sentindo um crente desigrejado. O que está acontecendo aqui? O profeta Alma declarou que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. E para prepararem-se para o encontro com Deus, algumas pessoas precisam de mais tempo, outras pessoas precisam de menos tempo. E algumas pessoas, aparentemente, têm este tempo interrompido. Mas, ao menos você que assiste a este vídeozinho, saiba que morrer não é o problema. O problema é pecar. Spencer Dabou Kimball ensinou que não existe tragédia na morte, existe tragédia no pecado. Porque não importa como um homem morreu, não importa como ele viveu. Viram? O problema não é morrer. O problema é pecar. E o Ministério da Saúde se diverte. Pecado mata. Romano 6 ensina que pecado mata. Mas eu aprendi isso mesmo, fui ouvindo a música gospel. Botei essa camisa da Uja Bésbio para não perder o jeito assembleiano. E isso não tem nada a ver com o assunto. E se ninguém jamais morresse? A boa notícia é que este dia chegará. A promessa diz que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Mas isso não faz parte deste estado probatório. A morte faz parte da vida. Portanto, não tenha tantos medos de morrer. Tenha medo de pecar. Não me entendo aos extremos. Eu não estou afirmando que a morte é uma bênção. Mas ela faz parte do plano. A morte é tão necessária quanto é o nascimento. Aliás, a nossa vida não começa quando a gente nasce. E nem termina quando a gente morre. O nascimento é o meio pelo qual ingressamos nesta vida. E é morrendo que se vive para a vida eterna. No livro de Alma, capítulo 41, versículo 11, diz-se de uma classe de pessoas que vivem sem Deus no mundo. Vivem sem Deus no mundo? Olha só. É possível viver sem Deus. E aparentemente não há problema em viver sem Deus. O problema é morrer sem ele. E é para evitar este transtorno que falamos de Cristo. Nos alegramos em Cristo e pregamos sua palavra. Para que todos saibam em que fonte encontrar a remissão de seus pecados. E fim do vídeo. Sinto muito se você vem aqui na esperança de ouvir um discurso de conferência geral. É que aqui, neste canal, a gente compartilha mensagem de almoço.